Ainda tenho escutado pessoas falando que delegar, descentralizar é uma importante competência da liderança. Gente, se você delega, é porque o conhecimento, a tarefa, o poder estão com você. E no ato de generosidade você vai permitir que o outro trabalhe. Aí está, eu deixo você fazer isso. Na liderança de verdade, que eu vou chamar de 4.0, a pessoa desempenha uma tarefa porque não há ninguém melhor do que ela para fazer aquilo. Não é uma condescendência do líder, é uma parceria consciente em que cada um disponibiliza o que faz de melhor para alcançar um objetivo em comum. Ou você já viu algum técnico de futebol delegando ao atacante a tarefa de fazer dribles e chutar a bola. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho